Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e eu estou num prédio que é um restaurante no caminho entre... eu não sei que município é esse, mas o nome do restaurante é Engenho e eu tô voltando de uma visita a Florianópolis, tô voltando a Porto Alegre, parei aqui pra almoçar e eu não pude resistir a isto daqui, vamos dar uma olhadinha nisso juntos? Eu vou me esforçar pra fazer vocês entenderem bem essa planta. Essa planta é octogonal, eu tô embaixo dela, tô dentro do prédio, claro, e ela é dividida em oito partes, ela não é bem redonda porque ela é um octógono. E aí a gente tem cada parte da planta, é esse triângulo aqui, como se a gente olhasse em planta seria esse triângulo. A cada canto e cada emenda da planta, a gente tem um pilar, que é aquela peça ali, a vertical, outro ali, outro aqui, e aí aqui a gente tem a tesoura, como se fosse a linha, a linha não, desculpa, a perna da tesoura. Então, se a gente tivesse uma tesoura inteira aqui, a gente teria esse triângulo aqui, que teria a linha mais o pendural, o pendural existe e é essa peça aqui. Então, aqui a gente tem uma tesoura, só que ela é uma tesoura um pouquinho diferente em função do formato dessa planta, porque aqui a gente tem o pendural e ele não tem necessidade de fazer a emenda com o restante da tesoura. O restante do telhado, pode ver, aqui a gente tem terças, aqui a gente tem os caibros, logo acima o fogo, que está escondendo as telhas. E aqui em cima, bem no meio da planta, a gente tem um lanterninho que serve para fazer toda a ventilação do prédio e também a iluminação aqui dentro, o que gera uma economia de energia muito legal e muito interessante. E eu vou mostrar para vocês também. Eu já tinha falado no vídeo da semana passada, para quem viu o vídeo da semana passada? Eu tinha falado no deck de madeira e que a gente tinha, quando a gente trabalha com madeira, a gente compra peças, né? Então, a peça tem um certo tamanho. Então, esse daqui está vindo desde lá fora, lá no beiral, está vindo até aqui. Para fazer a continuação dessa estrutura, o colega precisou fazer uma emenda entre duas peças. E olha a solução super legal que ele usou aqui, que na verdade é uma solução bastante comum. Comum, mas não se vê tanto assim, porque aqui ele usou peças grandes. Então, ele fez a emenda aqui, entre duas peças de madeira, com chapas metálicas e parafusos. A parte mais interessante das estruturas, seja de madeira, seja de concreto, seja de aço, é que mesmo as estruturas mais complexas, elas têm os princípios básicos, são exatamente iguais às estruturas mais simples. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visita, nessa estrutura linda. Eu não sei qual foi o colega que fez, mas olha, eu adorei ter conhecido isso daqui e eu espero que vocês tenham gostado também. Um abração e até quinta que vem.